Olá trader, tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é análise day trade. Hoje mercados mais calmos, poucas notícias, somente agora às 4 horas da tarde, tem o discurso do Jeremy Powell. O mini índice hoje amanheceu em tendência de alta, caiu, subiu, quase chegou lá na segunda banda, meio preguiçoso, voltou, ficou lateral na hora do almoço e agora exatamente às 3h10 despencou, já prevendo aí o possível, lá no mercado americano tá caindo agora, então o Brasil já começou a acompanhar a queda. Pode ser já esperando aí as falas, porque ontem também teve discurso do Powell e foi mais ameno, então o mercado meio que deu uma caidinha, mas nada aconteceu muito forte. Hoje pode ser que tenha um discurso mais duro aí em relação a juros, a inflação, e aí o mercado já tá prevendo alguma coisa, pode ser que venha a subir juros ainda, ou se manter alto ainda. Já o dólar totalmente lateralizado hoje, nada aconteceu no dólar horrível de operar, só deu operações de retorno à média, agora também deu uma subidinha devido a essa notícia. E na dica de hoje eu falo bastante sobre quem opera mini índice, acompanha Petrobras, acompanha Vale, Banco Itaú, Bradesco, essas 4 empresas movendo 40% do índice Bovespa, que ajuda a ter uma interpretação sobre aonde vai o mini índice. Então hoje na dica eu vou mostrar 4 modos de você acompanhar esses gráficos aqui no seu Profit. Tem várias ferramentas prontas que te ajudam bastante a ter uma visão maior sobre a movimentação dessas ações. E eu começo a aula de hoje agradecendo a todo mundo. Essa semana a gente teve a maratona, meu primeiro day trade foi segunda, terça e quarta-feira à noite, das 8h até as 10h da noite, e hoje teve uma super live no Pregal ao vivo às 10h30 da manhã. Eu e o professor Norto, foi maravilhoso, cheia de salas, muitas dúvidas, muitas perguntas, então vem aqui agradecer a você. Se você não assistiu, as 4 aulas estão disponíveis no YouTube e vão ficar disponíveis até domingo. Então corre lá para assistir essas aulas, ok? Vamos agora ver as entradas do dia de hoje. Vamos começar aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Hoje o professor vai ser em gap de alta, fez um paviozaço hoje de manhã. Aí deu uma subidinha de 400 pontos, desceu aqui mais 400 pontos, subiu um pouquinho, ficou preso na VWAP. Aí às 11h da manhã subiu, lembrando que agora às 11h30 começa, abre o mercado de ações americanas, deu mais uma subidinha. Esse foi o momento mais importante do dia, que começou ali às 10h30 da manhã, foi até o meio-dia, subiu mil pontos. Nessa foi a... Era até então a máxima do dia. Aí ele veio voltando para a VWAP. 400 pontos, não teve força, lateralizou, veio quase a 1h da tarde, daí subiu de novo, e aí despencou, rompeu, testou de novo aqui a VWAP e às 3h10 da tarde despencou forte, veio testar lá a segunda banda, mas já está corrigindo esse movimento, né? O discurso é só às 4h, agora são 3h15, mas o mercado americano aqui já despencou lá fora. Vou mostrar para vocês o SP500 e o Nasdaq, tá? Na métrica do dia, agora com essa queda aqui, o preço fez aqui, ó, da máxima para a mínima, o preço se movimentou 1.553 pontos. Até então tinha andado somente 1.000 pontos, né? Nada, tá? Então, lembrando que o índice anda de 2.000 a 2.500 pontos, então andou 1.500, então porque é abaixo do padrão de movimentação, ok? Mas também por causa desse movimento brusco aqui, ó. Isso sim é o marubuzú, né? Uma vela 3, 5 vezes maior que uma vela normal, e ela se destaca no meio da multidão, ok? Para quem assistiu a maratona sabe o que eu estou falando, se você não assistiu, corre lá, ok? Vamos dar uma olhada então, ó, cruzamento de médias dos 5 minutos. Deu os cruzamentos na parte da manhã aqui, às 10 da manhã, às 11 horas, mas foi muito confuso. E agora, quase foi da tarde, um cruzamento das 2 horas, mas também é horroroso. Nenhuma entrada clara aqui nos 5 minutos. Vamos dar uma olhada aqui no minuto. Eu estava com os alunos hoje, de manhã, no Pregal Vivo. A gente estava acompanhando desde as 10 e meia da manhã, então a gente viu esse movimento aqui. Esse cruzamento primeiro aqui, ó, às 10 da manhã, foi um pouquinho perigoso. Quem saiu aqui pegou, né, pegou um movimento pequeno, beleza. Se não foi estopado aqui na volta e acabou perdendo. Esse cruzamento foi um pouquinho melhor, tá? Espera romper a VWAP para entrar aqui. Depois o preço ficou zigue-zagueando, deu entradinhas, meia bomba aqui, para depois uma entrada. Na verdade, hoje não teve entradas claras por cruzamento. E durante o Pregal Vivo, a gente viu esse cruzamento acontecer aqui com esse quendo de força, né? E aí, quem acabou entrando aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Quem acabou entrando mais ou menos por aqui, o stop loss acima desse quendo vermelho grande, que você deu o nosso quendo de referência. E o stop gain, a previsão era chegar aqui até a VWAP, só que o preço veio mais curtinho. Você vê que o MACD veio perdendo força, então, ó, quem saiu por aqui, ó, porque muita gente quis arriscar até aqui. Aí não saiu aqui. Depois o preço voltou, ficou lateral, ficou 10 minutos parado. Meu amigo, sai fora. Então conseguiu salvar a operação e pegar uns R$35 aqui nessa operação, porque aqui, ó, você viu que o MACD já estava indo embora. Depois o preço acabou voltando, né, voltando, também não deu nada. Quem entrou pegou lá uns troquinhos, né, é aquela operação lá que fica enchendo o saco só. Aqui deu um movimento um pouquinho melhor, mas nada, nenhuma entrada clara aqui acontecendo. E agora aqui, claro, deu um cruzamento de compra, mas muito arriscado, porque o preço está no meio aí de um turbilhão de movimentos bruscos aí, tá? Então, no 1 minuto também, poucas entradas bonitas aqui. Vamos ver esses movimentos de tendência, se teve entradas por pullback. O pullback hoje, no 5R que normalmente eu opero, né, ondas de choque aqui, não foi tão bom na parte do menos. Vem que em vários meses ele veio romper aqui, deu entradas, deu entradas sim. E aqui também, agora, né, das duas da tarde, pegou essa queda, mas muito rápido, não conseguiu pegar esse movimento, tá? Mas agora, quem operou, a gente viu de manhã, no 7R, 7 ou 8R, tá? Olha aqui, ó, né, conseguiu pegar pelo menos aqui, ó, uma, duas, três entradas aqui, e na quarta foi estopada. E aqui, durante a live, já estava meio que avisando. Falei, ó, toma cuidado que aqui os topos, quando ele estava mais ou menos por aqui, a gente acabou meio dia, né, ele estava sem força já para começar a romper. Falei, ó, os topos estão, né, não estão bem ascendentes, estavam ali meio preguiçosos, quase no topo duplo. Então, ó, fica atento que pode ser um sinal que o preço está cansado já, né? E o que aconteceu foi bem isso mesmo, o preço acabou rompendo, quem entrou e comprou aqui acabou sendo estopado, né? Mas conseguiu pegar duas, três entradas antes, aí está feliz da vida. Ok? Então, pullback hoje, até que deu, né, aqui nesse horário das 11 da manhã. E depois, agora, quem operou aqui, ó, no 7R, hein, 7R, ó, bem melhor. Mas aqui, ó, esse movimento parece bonito, mas foi muito rápido, nem deu tempo de pegar esses movimentos aqui, acaba sendo muito rápido essa movimentação, tá? Porque aqui foi bem aquele candle marubosu gigante que caiu agora às 3h10 da tarde. Ok? E na dica de hoje, eu sempre falo para vocês, né, para quem opera o mini índice aqui na B3, só fazendo operações day trade, sempre acompanha o índice Bovespa, que é o indicador da bolsa. E o índice Bovespa é formado por 90 empresas. Dessas 90, 4 movimentam 40%, Vale, Petro, Itaú e Bradesco. Então, é sempre importante acompanhar. Você pode pegar aqui, ó, deixar nas abas, por exemplo, criar uma abinha nova aqui e deixar aberta aqui as ações da Vale, ó. Por exemplo, Vale 3, né? Posso deixar aqui também a ação da Petro, Petro 4. Por exemplo, opa, Petro, Petro 4, né? Ah, Masuda tem o Petro 3 e o Petro 4. Qual que eu vejo? Escolhe um deles, tá? São bem similares ali. Aqui, ó. Ah, vamos colocar também Itube. Itube 4. Itube 4 também, Itaú e Bradesco, tá? Então, sempre eu tô acompanhando aqui, tô acompanhando essas quatro empresas. Eu posso deixar aqui, tipo, janelas pequenas, por exemplo. Eu posso abrir uma nova janela aqui, ó. Abrir um novo gráfico e deixar aqui pequenininho, aqui assim, ó. Pegar aqui uma... Por exemplo, aqui tá Bradesco aberto, aqui, ó. Deixo num gráfico lá de 15 minutos, tá? E tô vendo o Bradesco aqui, ó. Tá? Tô vendo o Bradesco aqui. Deixo pequenininho no cantinho aqui. E vou montando várias janelinhas pequenas. Posso fazer assim também. Se eu tenho dois monitor, beleza. Agora, se eu tenho um monitor só, eu tenho pouco espaço. Uma solução mais simples já tá até instalada aqui, já, ó. Que aqui é o Stickers, né? Se você não tem isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou tirar o meu aqui, tá? Eu vou tirar aqui o meu. Por exemplo, eu quero colocar o Stickers, ó. Menu Exibir. Vem aqui, ó. Tickers de cotações. Pronto. Aqui aparece todas as ações, todas as empresas que compõem o índice Bovespa. As 90 empresas. Então, eu tenho aqui, ó. Tem o Bradesco aqui, ó. BC3, BC4, Banco do Brasil. Tem aqui a própria B3, Azul. Quem mais tá aparecendo aqui, ó. Cielo, né? Tem Semig. Tem Copel. Tem várias empresas que eu tô... Copel, perdão, que tô vendo aqui, né? Ok? Então, eu tô vendo aqui as empresas que compõem aqui, né? O índice Bovespa, ok? Aqui, ó. Clicando com o botão de direita, essa lista aqui, ó. Tá vendo? Lista de exibição. Se eu quiser mudar aqui, ó. Ah, eu quero aqui o Nasdaq. Olha aqui, ó. Se eu quero ver as empresas que compõem o índice Nasdaq dos Estados Unidos, as empresas de tecnologia, olha aqui, ó. AMD, Amazon, né? Tem aqui o Google. Tem, né? Tem vários. NVIDIA, tá? Então, agora, só tô vendo empresas que compõem o Nasdaq. As empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Agora, se eu quero ver aqui, ó. O nosso índice Bovespa, ó. Índice. Vem aqui, ó. Ibov, tá vendo? Ibov. É o terceiro aqui. É o quarto. Tá? Pronto. Agora são as empresas que compõem o índice Bovespa. Ou, se não, eu posso criar minha própria lista. Eu posso criar minha própria lista aqui e colocar as ações que eu quero acompanhar. Pô, não quero ver todas as 90. Eu quero ver só, acho que umas 10, umas 20 principais que pra mim são importantes. Então, o primeiro caminho aqui é você colocar, né? O ticker de cotação. O segundo modo de eu ver, que é o modo mais clássico que tem, que é isso aqui, ó. No menu ferramentas, eu tenho aqui, ó. Monitor de mercado. Olha que legal isso aqui, ó. Aqui, ó, eu posso deixar, se eu tenho dois monitores, deixo no monitor. Que bonitão, ó. Olha que legal aqui, ó. Aqui eu tenho a mesma coisa. Eu posso listar aqui, ó, o índice Bovespa. Tá listado o índice Bovespa. Os 90 empresas que compõem, né? É o índice Bovespa. E aqui eu tenho verde, as que estão em alta, vermelho que tem embaixo. Então, quando eu bato o olho rapidamente, eu tô vendo o quê? Um misto, né? De empresas verdes e empresas vermelhas. Quer dizer, o mercado hoje tá meio lateralizado mesmo. Tá meio empatado as coisas. Aí eu vejo aqui, ó, que o Banco do Brasil, né? Tá com uma queda de 4%. Petrobras, 2.4%. Vale 0,76%, né? Rapvida, Bradesco, Itaú, Unibanco. Então, eu tô vendo as principais pelo tamanho, né? São as que mais movimentaram aqui, volume também. Então, eu consigo ver, ter toda essa informação em tempo real aqui agora, tá? Então, mais um modo de eu ver. E eu posso deixar ele pequenininho também, ó. Chapininho, ou mesma coisa, eu posso deixar somente, é, criar o meu próprio, minha própria playlist e colocar somente as empresas que eu quero ver, deixando mais simplificado, ok? Outro modo de analisar, de acompanhar as ações, que é o modo que eu vejo, tá? Eu uso essa realidade aqui, ó. Ferramentas, visão de mercado. Esse que eu gosto mais, tá? Aqui na visão de mercado, eu crio a minha própria playlist, tá? Então, aqui, ó, você pode vir aqui, inserir ativo, pode remover ativos, tá? Ou pode colocar de novo até o índice Bovespa novamente. Mas aqui eu quero colocar só alguns. Então, aqui, ó, eu tô vendo o índice Bovespa, tô vendo o mini índice, Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, o WSP, que é o derivativo do mercado americano, Magazine Luiza, Eletrobras, né? Então, eu tô acompanhando algumas empresas e aqui eu configuro, ó, dois dias, um dia. Quer dizer, dois dias, o quê? Esse é o dia de hoje, esse é o dia de ontem. E essa porcentagem compõe os dois dias, tá? Ó, aqui eu tenho Petrobras. Ontem tava meio caindo, hoje tá subindo. Mesma coisa, Vale. Tá, então, eu tô vendo as ações que, né, e aqui eu posso deixar no cantinho, assim, ó. Eu deixo as principais aqui, ó, deixo ali, ó, Petro, Vale, Itaú e Bradesco. Onde eu tenho uma visualização das quatro em tempo real. Elas mais destacadas, as que eu quero ter mais informação. Porque antes, ó, tá dando um gatilho de compra aqui, por exemplo, né? Tá dando um gatilho de compra aqui no gráfico. Antes de comprar, eu vou dar uma consultada se tá todo mundo verdinho subindo também. Opa, vou comprar. Beleza? E o último modo de você acompanhar as ações é aqui, ó, na cotação. Tem cotação, tem grade cotação. Esse aqui muita gente gosta, deixar no cantinho, assim, ó, né? Deixar no cantinho aqui, ó, e tem informação. Mesma coisa, eu posso separar aqui a lista de índice Bovespa, como tá aqui, ou posso criar minha própria lista aqui, tá? Então, aqui, ó, eu tenho as empresas, ó. Tem aqui a Magazine Luiza, mostra o gráfico, mostra como que tá hoje, ó. 1,74, tá vermelho, tá caindo, tá? Aqui eu tenho as variações, olha que legal aqui, ó. Pra quem gosta de acompanhar um pouquinho mais, opa, fechei sem querer aqui. Deixa eu abrir de novo aqui, cotação, grade cotação, né? Pra quem quer mais informações completas aí, ó, você tem toda a informação acontecendo nesse momento aqui agora, sobre aquela ação que você tá acompanhando, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso deixar aqui, ó, a lista. Vamos colocar aqui o meu maçudo e bove aqui, por exemplo. Mas, deixa eu voltar pro índice Bovespa aqui, ó, que é isso aqui. Deixa eu, lá, boto, ó, tá? Que é isso aqui, né? Então, assim, ó, aqui ele já separa as empresas do índice Bovespa por setor, ó. Agropecuária, água e saneamento, alimentos. Tem aqui, ó, bebidas, comércio, né? Tem Magazine Luiza, tem Americanas. Aqui eu tenho, ó, comércio e distribuição, Carrefour, açaí. Tem aqui, ó, construção civil, MRV, Cirela. Tem diversos aqui. Tem energia elétrica, né? Aqui no meio tá a nossa Copel aqui de Curitiba. Exploração de imóveis, né? Tem aqui a... Bancos, ó, Bancos tá aqui, ó. Ó, Santander, Itaú, né? Itaú SA, tem Bradesco, Banco do Brasil, né? Tem aqui madeira e papel. Então, tá tudo separadinho, ó. Mineração, vale, né? Então, tá tudo separadinho, bonitinho aqui pra você ver. E tem toda a informação mais completa. Se você quer ter uma informação de máxima e mínima, média, abertura, fechamento do valor, tá? A variação em porcentagem. Tem toda a informação ali mais complexa pra você, tá? Eu, como eu falei, eu deixo simplesmente somente o Visão de Mercado, aqui, eu até tiro aqui que eu não gosto, me dá uma agonia essas ações passando aqui, mas por aqui eu tô vendo aqui, porra, já me ajuda bastante. Estamos aqui no mini dólar no gráfico de 5 minutos. E hoje, mini dólar, pessoal, lateral ao extremo. Nunca vi tão lateral assim, né? Andando 20 pontos só, né? Não chegou nem na primeira banda aqui. Ficou grudado, ela veio rápido aqui o preço. E agora começou uma ateriza de alta e disparou as 3.10, né? Aquele movimento ação lá do mercado americano. Tá? Que a gente vai dar uma olhada já na sequência. Mas hoje aqui, ó, não teve cruzamento, não teve pullback. Agora aqui deu entradas por pullback. Agora no final do dia, deu até algumas entradas por pullback no rango 3R aqui, ó. Vamos pegar ondas de choque aqui, ó. Ó, você vê que deu umas entradas boas aqui por pullback, né? Mas já tá morrendo aqui. Mas foi um movimento um pouco mais rápido. Não é tão fácil de pegar. Durante a live de hoje, basicamente eu mostrei aqui, ó, as entradas por, né? Por retorno à média, né? Operações de scalpzinha de retorno à média. Olha aqui, o preço se afasta, a média e volta pra média, tá? Deixa eu até tirar aqui essa VWAP aqui pra não atrapalhar, ó. Né? Tá? Mas olha aqui, ó. Em vários momentos, ó, quem opera bate fora, bate dentro. Deixa eu pegar aqui, ó, uma canetinha aqui pra mostrar aqui, ó. Esse setup. Eu já mostrei várias vezes já, mas, ó, aquela estratégia do retorno à média, né? Quando o preço se afasta da média e volta. Se afasta e volta. Se afasta e volta. Se afasta e volta, né? Então, nesses cenários, eu compro aqui embaixo, pego a volta. Vendo aqui em cima, pego a volta. Compro embaixo, pego a volta, compro embaixo, pego a volta, né? Olha aqui, ó. Bateu fora, bateu dentro. Comprei a volta onde é na média. Quando o preço fica bem lateral, eu posso até arriscar o movimento, o quê? De ponto a ponto. E essa linha rosa aqui é o famoso canal de Kelter. Eu uso pra me ajudar nessa leitura. Ok? Então, hoje, basicamente, foi retorno à média. Quando o mercado tá super lateral, é o melhor cenário pra operar. Eu, praticamente, não gosto de operar esse tipo de operação. Mas muita gente opera e tem várias aulas no canal aqui, ensinando essa técnica, que eu sempre explico, é uma técnica mais avançada, pra quem já tem experiência. E pra fechar o lado de hoje, mercado internacional aqui, ó. Bem no cantinho, Euracd. Entradas por cruzamento de médias no meio do dia. E aí, ó, você vê que a notícia aqui, ó, deu uma disparada, deixou aqui um paviozaço. Mesma coisa aqui, o Nasdaq, ó, despencou, mas já recuperou. Mesma coisa que no índice, né? Ele despencou lá pra baixo e já voltou. No Grás, 15 minutos, deixou aqui um paviozaço, né? Tava meio chato de operar Nasdaq. SP500, mesma coisa, não tinha boas entradas. O ouro, tendência de alta, entradas por Pubec. Petróleo Brent aqui, deu uma subida, já recuperou. E aqui, ó, Bitcoin, emoções fortes, né? Não para de subir, mas no meio do dia despencou forte, meio-dia lá, deixou um paviozaço aqui. E agora, levemente lateralizado. E pra fechar aí sim, os principais indicadores, né? Do mundo todo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, DAX da Alemanha, 0,81 de alta. Reino Unido, 0,73. Mercado asiático, índice de Q1, 1,49 de alta. E Hong Kong, 0,33 de queda. Opa, acabei apertando a Rancensei sem querer ali. Deixa eu voltar aqui. O petróleo Brent aqui, ó, subiu 1,52. Recuperou os 80 dólares do barril. Petróleo, é, perdão, o ouro subindo 0,60. Criptomoeda disparando, né? Subiu 2,13. Chegou a 3% de alta, hoje chegou a 37 mil. E o Ethereum aqui, com a 6% de alta, rompeu a casa dos dois. Mercado americano, Dow Jones, 0,28 de queda. SP500, 0,29 e Nasdaq, 0,21. Novamente, agradeço pra quem participou da semana da maratona, meu primeiro day trade. E quem assistiu sabe que amanhã vai abrir as vendas da quarta turma do programa de formação day trade. O meu curso completo de day trade, todo gravado em vídeo, certo? Mas ele é o híbrido, diferente de todos no mercado. Além das aulas gravadas, pra você assistir no seu tempo, na sua velocidade, você pode assistir nas turmas presenciais, comigo, e nas turmas online e ao vivo. Tá? Então, você tem os três formatos. Gravado, ao vivo pela internet e ao vivo presencial. E o suporte, diretamente comigo, com o Japa aqui, ok? E eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link, pra você entrar lá e entrar no grupo do Super Interessado, se você quiser comprar esse curso. Porque quem estiver nesse grupo, amanhã às 8 horas da manhã, vai abrir o carrinho somente pra quem estiver no grupo. E quem estiver lá, vai poder comprar antes. E quem compra antes, qual que é a vantagem? Os cinco primeiros ganham a mentoria de uma hora comigo. Os vinte primeiros ganham a mentoria em conjunto coletiva. Os cinquenta primeiros ganham o curso completo de Fibonacci. E os dez primeiros vão ganhar o curso novinho que o Norton lançou, o curso de mercado de ações. Imperdível, hein? Pacotaço, dá quase cinco mil reais. E pra você, à vista, por 997 reais. O melhor custo-benefício. E aproveita. É a última turma do formação desse ano. E é a última com preço de 997. A próxima, aqui em fevereiro, vai pra 1297. Então, fica atento e corre lá. E não perde essa oportunidade. Quem comprar até esse ano agora, pega todas essas vantagens. E outra, pode assistir quando quiser, sem prazo, os cursos do Direto ao Ponto. Tá? Ok? Agora, as próximas turmas, não vai ter mais essa regalinha, não. Então, fica atento, aproveita e corre lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, todas as informações sobre o curso. E se você é novo aqui, eu já convido você pra se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, dá aquele baita, aquela curtida, pra ajudar o japa aqui, ok? Um grande abraço. E até a próxima aula.